Olá, meu nome é Nisa, eu moro aqui em Brasília e hoje eu venho manifestar a minha gratidão ao curso Além da Voz, a Yara Negrete e toda a sua equipe. Estou muito satisfeita mesmo com a qualidade do curso e quero dizer aqui a vocês que há três anos atrás eu perdi a minha voz, decorrência de uma fenda nas cordas vocais e fui em alguns médicos, fui em alguns fonaudiólogos e uma delas me disse que eu não poderia voltar a cantar, que eu poderia voltar a falar, mas a cantar eu não poderia. Foi quando realmente eu desisti de fazer terapia e continuei sem voz, aquela voz só saia aquele esfiado, muito rouca, uma sensação muito ruim para quem canta sabe do que eu tô falando. Então foi quando eu comprei o curso Além da Voz, a princípio eu guardei ele, não usei, assisti todos os vídeos primeiro, mas não quis fazer e esse ano eu resolvi mexer no curso. E foi lá que eu comecei a fazer a rotina matinal todos os dias, já senti uma melhora muito boa e achei lá um exercício para quebra vocal. é pelo que eu vi ele é específico para quem tem fenda nas cordas vocais. Eu fiz esse exercício duas semanas, duas semanas e meia e eu vi um resultado incrível, foi muito bom mesmo. Tô tendo ainda, cada semana que passa eu vejo um resultado melhor na minha voz. Então assim, eu quero agradecer mais uma vez a Deus, primeiramente, a vocês da equipe, né, o curso Além da Voz. Tô muito satisfeita com o curso porque tem uma qualidade muito boa, as aulas são bem específicas mesmo, bem divididinha, bem trabalhada e o apoio, né, que eu tenho em cada um de vocês, todas as vezes que eu necessito, que eu tenho alguma dúvida, eu mando uma mensagem, logo eu vejo a resposta. Então assim, tem um bom amparo técnico de cada um do curso, da equipe do curso. Então, muito obrigada a todos vocês e um grande abraço a todos. Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito, onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.